Abertura Depois de algum, de um breve intervalo Da primeira temporada que eu pego em Sarônia Pelos construções do mundo Eu volto a estrada, agora pra visitar Minas Gerais Ao longo desse ano nós vamos conhecer as 10 Regiões de Minas Gerais Você vai ter várias cidades E você vai poder pegar carona comigo Através do site Pegcarona.com Interligado com o canal no Youtube E o canal no Facebook E a página Pegcarona no Facebook E o canal no Facebook